Aprovação da alteração pacote-lei, eleição presidencial e a generalidade, né? Passa o voto a favor do Luno Loures em Nen contra zero na abstenção do Luno Loures em Lima. Presidente da Comissão A, NB, trata assuntos justiça no Constitucionais, deputado Joaquim dos Santos até tem, mas que ralou na alteração para artigo balum, quando a centro votação paralelo, mas bem a pacote-lei eleitoral, né? La altera lei quando a candidato a presidência pública. Quando a idade de candidato a presidência da república, ela vai ler uma rala de lei. Também define a Constituição, é fixa. A lei, a lei, a lei, a lei muda ainda. Então, por isso, que a minha presidência para o parlamento, e o parlamento aprova-te ou não, e baixa a nome da comissão. É que todas as leis têm que discutir a plenária. Também tem competências exclusivas do parlamento nacional, né? E a discussão faz a especialidade da comissão Amós Planeiona, a discutir o pacote-lei-nei e o município Aileu, no Nevele, concentrar, rodear, quando finalizar a semana em Nilarang. Fátima Pereira, Cesar Guterres, Jemen.